O deputado Firmino Filho participou no Rio de Janeiro de encontro nacional que promete mudar a agenda do PSDB, principalmente em relação à economia do país. Mas nós temos que avançar, avançar por exemplo no sentido de reduzir a taxa de juros que ainda é a mais alta do mundo e temos que avançar também no sentido de garantir mais investimentos. Veja bem, quando a gente fala que a China cresce 9, 10% a gente esquece de dizer que a China cresce a esse montante, não é porque o governo incentiva muito através dos seus gastos, através da sua política monetária, é porque a China poupa muito. Então, a China poupa 40% do seu PIB. Então, cresce muito a capacidade produtiva da economia, cresce muito a capacidade industrial da economia e que pode suportar altas taxas de crescimento do PIB. Nesta quarta-feira em Brasília, o Supremo Tribunal Federal decide se a lei da ficha limpa entrará ou não em vigor para as eleições municipais do próximo ano. No Piauí, o deputado estadual Firmino Filho é autor de uma emenda à Constituição do Estado que vincula condenações em órgãos colegiados à ocupação de cargos do serviço público do Estado. Amanhã o Supremo vai falar sobre a aplicação da ficha limpa para as eleições do próximo ano. Ou seja, dizer se aquelas pessoas, aqueles cidadãos que desejam representar o povo, se eles devem observar essa lei da ficha limpa ou não. No nosso entendimento, nós entendemos que essa lei deve ser observada na eleição do próximo ano e defendemos através da nossa proposta de emenda à Constituição do Estado do Piauí que as mesmas condições que são aplicadas para os candidatos sejam aplicadas para os nossos gestores.